Fala família bugrina, e aí? Tranquilo? Tudo bom com todo mundo? Lucas Pezão aqui na área agora, hoje o BugriCast 34, pós-jogo de São Bento 1-Guarani 1. É pessoal, tivemos a chance de ganhar o jogo, fizemos 1x0 com o Davó, mas aí numa bobeada da defesa, logo em seguida, um pouquinho depois do Guarani abrir o placar no segundo tempo, São Bento empatou. Poderia ter sido melhor, mas não vamos desprezar o empate não, principalmente porque o Figueirense e o Cristiuma ficaram no 2x2. Figueirense fez 2x0, Cristiuma empatou no segundo tempo, quase nos minutos finais. É óbvio que se o Guarani tivesse ganho, teria sido ainda melhor, porque hoje como os 4 times, né? Guarani, São Bento, Figueirense e Cristiuma empataram, a diferença aí de 4 pontos pra zona de rebaixamento continua, mas poderia ter ido pra 6, né gente? Também não vamos aqui ficar lamentando que já passou, se o Guarani tivesse ganho, 6 pontos, digo pra vocês que ele tava muito, muito, muito perto de escapar. Continua com boas chances, faltam 7 jogos, 36 pontos, vamos acompanhar aí, repercutir um pouco mais desse jogo, 1x1 lá em Sorocaba, beleza? Então vamos começar essa bagaça aí, BugriCast 34, São Bento 1, Guarani 1, mais uma rodada, vamos lá! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olá, bugrinas e bugrinas, tudo bem? Tô passando hoje só pra deixar um recadinho muito especial, é avisar que o BugriCast, ele apoia a campanha do Outubu Rosa, e você, torcedora campeão, realize seus exames preventivos. E você, torcedor campeão, apoia sua parceira e familiar também. Juntos, podemos vencer a luta contra o câncer de mama. E agora, na sessão agradecimentos, eu fiz a brincadeira aí na edição passada do BugriCast, sobre de onde você está ouvindo o BugriCast, recebemos mais um ouvinte especial, bugrino Ricardo da Costa, nos mandou um recado pelo Twitter, vamos lá, arroba BugriCast, lá você pode encontrar todas as informações do BugriCast também. Então, o Ricardo da Costa está ouvindo o BugriCast lá da Itália, da cidade de Casei Gerola, na província de Pávia. Então, vamos lá, mais um país europeu aí, já falamos com bugrinos na Alemanha, na Inglaterra, agora na Itália, sem contar o pessoal lá no Japão também. Então, esse é o nosso agradecimento ao bugrino internacional que está ouvindo o BugriCast aí na Itália, aí na Europa. Tem mais um agradecimento especial e essa é uma história não só do BugriCast, mas uma história da família bugrina. Nós descobrimos aí pelas redes sociais a história do bugrino Lídio. O Lídio é um bugrino do interior do Paraná, de uma cidade chamada Baganei, próximo a Cascavel, ali naquela região de Foz do Iguaçu, por ali, né? A região do estado do Paraná. E o Lídio, ele tornou-se bugrino na final, durante a campanha do Guarani em 1978. Por que essa história é legal? Porque o Lídio acompanhou a final, acompanhou a campanha, junto com o tio dele. Ele morava em Londrina, também no estado do Paraná. E esse tio dele era doente pelo Palmeiras. O que aconteceu? De birra, o Lídio foi torcer para o Guarani. O Guarani saiu campeão e, desde então, ele nutre uma paixão impressionante pelo Guarani. Quem relatou essa história foi a filha dele. Nos contou que ele não perde um jogo lá em Baganei, no interior do Paraná. Escuta pelo rádio, pela internet, né? Ele também acompanha pela televisão. E é um fanático como a gente. Ele, se o Guarani empata, se o Guarani perde, fica pé da vida. Desliga o radinho, desliga a TV e não quer conversa com ninguém. E se o Guarani ganha, é claro, quer só festa, só alegria. E o Lídio, ele esteve em Campinas pela primeira vez há alguns dias. Nunca tinha vindo para cá e também nunca tinha ido ao Brinco de Ouro. Passou lá visitando as nossas dependências, foi no Brinco, passou na secretaria, tirou algumas fotos e ele se sentiu realizadíssimo. Gente, a grande maioria da torcida do Guarani está aqui na região de Campinas. Muitos são bulgrinos da região que se mudaram, foram para outras regiões do Brasil ou do mundo. Mas essas histórias dos bulgrinos que se apaixonaram pelo Guarani, seja lá por qual motivo, eu conheço mais alguns que viram grandes campanhas do Guarani, nunca tiveram relação nenhuma com o Guarani e adotaram o Bugri como time de coração. Essas histórias são maravilhosas. Então aqui no BugriCast a gente faz uma homenagem, faz uma saudação especial ao bulgrino Lídio, que está lá no interior do Paraná. Quem sabe aí se torne um ouvinte assíduo do BugriCast. A história dele aí ganhou a repercussão junto com a família bulgrina e tem tudo a ver com a nossa raça e a nossa tradição. Não é porque ele está longe, não é porque ele acompanha o Guarani sem estar presente no estádio, que ele deixa de ser um bulgrino tão ou mais fanático como a maioria da gente. Então Lídio, um grande abraço para você. Vindo a Campinas novamente, fala aqui com o pessoal do BugriCast, arroba o BugriCast no Twitter, arroba o BugriCast no Instagram, tem o Facebook também. Pede aí também para a sua filha entrar em contato com a gente, que a gente faz um bate-papo especial contigo. Fechado? Obrigado aí pelos ouvintes, obrigado pelas participações e vamos falar do jogo. Quando a escalação para o jogo saiu, eu confesso que eu fiquei bastante preocupado. Eu como comentei, eu teria mantido o Clever, eu sei que a situação não dá muito legal aí para ele em termos das falhas recentes, mas eu teria mantido ele porque eu não vejo muita coisa no Jefferson não, aliás, acho que o Clever tecnicamente é o melhor goleiro, tem falhas, claro, mas eu não vejo toda a segurança no Jefferson assim não. Mas enfim, fiquei um pouco preocupado com a escalação do Bruno Silva e do Marcelo, até cheguei a comentar no Twitter, jogadores que não iam para campo fazia muito tempo. O Bruno Silva jogou 50, 60 minutos contra o Botafogo de Ribeirão como volante. O Marcelo chegou a entrar em alguns jogos também, mas nunca foi titular. Então, mais o Igor Henrique voltando aí de lesão, o Crispim que jogou o último jogo mais pouco tempo lá em Cuiabá. Então o que me preocupou muito no começo do jogo foi que o Guarani colocou um time com muitas mudanças num jogo fora de casa com confronto direto. Isso me deixou bastante preocupado, porque o entrosamento, onde o companheiro sabia onde o outro companheiro está, dentro do campo. Aquela jogada trabalhada, isso aí seria muito importante num jogo desse. Um conjunto faz a diferença. Mas foram tantos desfalques que antes de começar o jogo eu cheguei a temer bastante pelo resultado. E talvez tenha sido por isso que a produção, ou não, né? Que a produção do primeiro tempo foi tão, tão, tão ruim. Com a diferença de não ter ido para o intervalo perdendo, o Guarani não fez muito diferente do que fez lá em Cuiabá, não, no primeiro tempo. Não deu nenhum chute a gol. Não teve nenhuma defesa que o goleiro deles foi obrigado a fazer. Não teve um chute de fora da área. Não teve um cabeceio perigoso. Nada. No começo do jogo eu acho que teve uma pressão. Ele marcando no campo de ataque, tentando chegar para abafar a saída de bola. Mas depois, uns cruzamentinhos, meia boca na área, uns erros de passe vergonhosos, umas tentativas de tabela que, nossa, até o pessoal comentou nas redes sociais aí, parece que o Guarani tinha comido uma feijoada antes do jogo. Então foi um primeiro tempo muito fraco dos dois times. O Guarani eu acho que só não foi para o intervalo perdendo porque o São Bento realmente é muito ruim. E também porque o Jefferson fez uma defesa de cabeça lá depois de um recuo de bola do Thalisson que, pelo amor de Deus, não tem condição de um jogador profissional fazer uma coisa daquela. O que o Thalisson fez lembrou que o Rodrigo Arroz, lembram? Fez lá no ano de 2012. Só que o do Rodrigo Arroz ele deu um gol contra do meio de campo encobrindo o nosso goleiro. Agora quase que o Thalisson fez o gol contra também. É uma imprudência um jogador de futebol recuar uma bola com a força que foi recuada nesse lance do Thalisson. E, aliás, o Thalisson, primeiro tempo, vergonhoso. Eu não consigo entender. Aqui cabe uma reflexão. Muita gente critica o Lennon, acha o Lennon limitado, vai e volta, não acerta cruzamento. Mas, bem ou mal, o Lennon tem o tesão pela lateral, pela linha de fundo. Então ele vai até o fim, ele tenta o cruzamento. Ele faz a função que um lateral deveria fazer. E ele sempre foi volante, hein, gente? Vamos lembrar que a posição original do Lennon é volante. Agora o Thalisson, lateral de formação. Tem medo da linha de fundo? Eu nunca vi. Chegou um lance lá que ele recebeu um passo. Acho que do Arthur Rezende. Não teve coragem de enfrentar o marcador. Simplesmente rifou a bola pra área. Lida intermediária do campo de ataque, sabe? Lateral que tem medo da linha de fundo, pra mim, ó, pode trocar. E, aliás, Thalisson teve uma atuação muito, muito ruim no primeiro tempo. Tirando isso, assim, pobreza técnica, pobreza ofensiva. Pode ter sido um entrosamento com tantas peças novas, jogando junto aí pela primeira vez? Pode. Mas eu não tenho tanta certeza disso, não. Porque esse padrão de jogo de muito toque de lado, de pouco interesse no ataque, pouca força ofensiva, infelizmente está se tornando uma constante nos últimos jogos do Guarani. Claro que talvez isso tenha sido mais frequente nos outros jogos, em que a gente ganhou de 1x0, 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 1x0. E a gente não deu tanta importância pra esse futebol mais sonolento, vamos falar assim. Mas o primeiro tempo foi praticamente um bom motivo pra se dormir nessa tarde quente de sábado. Logo nos primeiros 5 minutos do primeiro tempo, o Guarani já produziu muito mais do que tinha produzido nos 45 minutos iniciais do jogo. Mais ofensividade, um pouco mais de coragem, triangulação. Deu pra ver um Guarani com uma postura diferente ali com o Davó, com o Michel Douglas, o Crispim aparecendo mais, uma boa jogada ali com o Arthur Rezende, que ele cortou pra dentro e chutou, quase que pegou o goleiro deles fora de posição e abriu o placar. Então foi um segundo tempo ali no começo muito diferente daquilo que a gente viu no primeiro. Então, de novo, o que será que aconteceu? Será que foi um puxão de orelha no vestiário? Será que foi o time se organizando com a saída do Igor Henrique? Aliás, vou falar sobre isso daqui a pouco. No primeiro tempo o Igor Henrique saiu. Mas a verdade é que o Guarani voltou com um pouco mais de ousadia nesse segundo tempo. E ali quando foi mais ou menos 15 minutos, parece que o Guarani acordou. E aí começou a marcar a saída de bola do São Bento. E vamos combinar, gente. O São Bento é um time horrível, fraquíssimo, sem condição nenhuma de sair com a bola. E aí as coisas começaram a ficar mais a nosso favor. A saída de bola do São Bento é muito deficiente. E o Guarani começou a roubar a bola ali na intermediária, no meio de campo. E começou a sair um pouco mais para o campo de ataque. O que foi muito bom, muito elogiado. Aconteceu nesse meio tempo uma coisa que, na minha opinião, mudou bastante. Ou mudou um pouco o ritmo ou a temperatura do jogo. Eu tenho a sensação, para mim, que em algum momento o Guarani faria o gol. Por que eu falo isso? Porque o São Bento ia se pressionar ainda mais para o ataque. Ia se jogar mais, se lançar para frente. E a gente roubando as bolas na saída ali. Alguma coisa iria sobrar, como sobrou. Não foi uma roubada de bola. Mas o zagueirão deles ali falhou. O Davó foi esperto. Errou o primeiro chute. Mas o rebote fez 1x0 para nós. E é aí que eu digo que, nesses 15 aos 25, 30 minutos, a substituição, na minha opinião, do Marcelo, que estava fazendo uma partida excelente. Talvez ali, dono do meio de campo. Eu sei que ele devia estar com câimbra. Devia estar com alguma coisa aí mais séria. Mas ele saiu. E o Carpini colocou o Felipe Cirne. E o Guarani perdeu o meio de campo tudo de novo. Está certo que, nesse meio do caminho, o Guarani fez 1x0 com o Davó. Mas voltou aquela exposição, aquele buraco que a gente viu nos últimos jogos. E isso foi muito preocupante. Na minha opinião, a alteração mais óbvia a ser feita ali, sai o Marcelo, entra o Ricardinho. O Felipe Guedes já tinha entrado no lugar do Igor Henrique no primeiro tempo. Então a gente manteria ali uma posse de bola, manteria o meio de campo bem posicionado. Entrou o Felipe Cirne, que não marca, não apoia, não corre, não finaliza. Tudo bem, fez um gol contra o Cuiabá lá. Vai, não vou ser injusto com ele. Mas ele não faz uma função de proteção para o time. Ele era um jogador do meio para frente. Então a gente ficou com ele do meio para frente. Crispim do meio para frente. Arthur Rezende, que é um cara meio na saída ali de bola, na transição. E depois só o Felipe Guedes. Então, nesses minutos, o Guarani sofreu. Sofreu, tanto é que eles empataram logo em seguida. Ficou claro que era só forçar um pouquinho, que essa alteração que expôs o Guarani era aquilo que o São Bento precisava. E o gol que a gente sofreu, tudo bem. Eu vi gente criticando o Jareta, eu vi gente criticando o Lennon. Mas era falta de proteção no meio de campo. Falta de um pouco de contenção. Minutos depois, o Crispim saiu e aí entrou o Ricardinho. E é por isso que eu acho que o Guarani deixou de ganhar o jogo, gente. Essa substituição do Ricardinho, ela tinha que ter sido feita lá atrás, quando o Marcelo saiu. Ele só foi entrar na terceira e última. Então a gente perdeu uma substituição. Em tese, o Carpinho usou duas substituições para acertar um problema no meio de campo. Se tivesse sobrado a terceira alteração para o final do jogo, poderia ter saído o Crispim, sem problema nenhum. Mas eu poderia ter colocado um cara um pouco mais para frente. De repente, até o Felipe Cirne, num outro momento. De repente, o Renanzinho. De repente, o Bidu, para fazer ali uma parceria lá do esquerdo, junto com o Talisson. Que, aliás, ficou muito mais recuado, hein? Acho que o Carpinho mandou ele segurar, porque estava passando vergonha em campo. Mas a verdade é que os três pontos escaparam. Escaparam, não sei se vão fazer falta. Como eu disse no pré-jogo, o importante era somar ponto. Se não fosse três, que fosse um. Mas ali ficou uma oportunidade perdida para a gente. Figueirense fez 2x0 no Criciúma. E o Criciúma empatou lá nos minutos finais. E, com isso, o primeiro time da zona de rebaixamento, o próprio Figueirense, ficou com 32 pontos. O Guarani foi a 36. Manteve os quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento, que é ótimo. Agora faltam sete rodadas. Então, mais uma rodada em que a diferença para a zona de rebaixamento fica em quatro pontos. Mas poderia ter ficado em seis. Se tivéssemos usado as substituições de uma forma mais inteligente, pensado um pouco ali na proteção do time. Eu acho que o Guarani faria um gol de qualquer jeito. São Bento ia se expor, ia se pressionar. Então, acho que nós metemos um pouco os pés pelas mãos. Não vamos reclamar, não vamos lamentar. Já foi, já passou. Agora é olhar para frente e ver o que a gente tem de trabalho a fazer, coisas para se corrigir contra o esporte, que já está aí. Quinta-feira, 31 de outubro, dia das bruxas, às 7h15 da noite, no Brinco de Ouro. E o Bola Cheia de São Bento 1, Guarani 1, 31ª rodada. Da Série B 2019. Vou dar para o volante Marcelo. Gostei muito da atuação do Marcelo. Enquanto esteve em campo ali, mais ou menos, por 60 minutos. Eu não ponho muita fé nele, não, viu, gente? Mas achei que ele roubou bastante bola, deu saída de bola para o time, bom passe. É um cara de estatura, um cara de bom parte físico. Então, achei que veio para somar, veio para agregar. Para mim, ganha o Bola Cheia desse jogo. Não aguentou fisicamente os 90 minutos, mas achei que ele teve uma atuação sólida, constante e conseguiu equilibrar o meio de campo do Guarani. Quando ele saiu, acho que ficou evidente a falta dele no posicionamento, na estruturação do time. Alguém comentou nas redes sociais e no Twitter, que está claro que esse esquema do Guarani depende de um camisa 5, depende de um volantão. Ele não é bem esse volantão, como é o David, que a gente espera aí que volte na quinta-feira contra o Sport. Mas ele é um cara que fez um bom papel nesse jogo. Gostei também da atuação do Lennon, apesar do gol ter saído ali pelo lado dele. Bastante voluntarioso, tentando algumas jogadas, a linha de fundo. Também gostei do Arthur Rezende. Felizmente não tomou cartão dessa vez, né? Porque a média de um cartão por jogo estava bombando. Mas gostei da atuação do Arthur Rezende também. Mas o melhor em campo pra mim foi o volante Marcelo. Pra falar do bola murcha de São Bento 1, Guarani 1, lá em Sorocaba. Trigésima primeira rodada da Série B de 2019. Não tem como, né, gente? Muita gente jogou mal, muita gente aí com a feijoada no estômago. Acordou no segundo tempo, mas é o seu Thalisson. Nessas últimas eleições aí, de quem tá indo mal tem que sair do time. E sobrou pro Clever, por exemplo. Vamos lembrar, hein? Lá em Cuiabá, muito gol saiu pelo lado do Thalisson. Ele cometeu um pênalti. Hoje quase fez um gol contra. Não acertou nenhum cruzamento. Então, já que a gente tá nessa pegada aí de reorganizar o time, me reavaliar quem tá bem, quem tá mal. O garotão do shortinho curto pra mostrar a tatuagem da coxa aí não tá legal não, hein? Tá jogando com o nome, tá jogando com a experiência. Porque futebol por futebol, o Bidu mostrou muito mais quando teve oportunidade. Então, Thalisson, você não tá mal nesse jogo não. Não é de hoje que você vem jogando mal. Então, eu acho que um banquinho vai fazer muito bem pra você, viu? Bola murcha com toda e total razão pra você, viu, Thalisson? Vamos que vamos, pessoal. Encerrando aqui mais uma edição do BugriCast. Falamos sobre São Bento 1, Guarani 1. Vou deixar um recado aqui. Temos vencedor do bolão. Três torcedores colocaram aí um a um. Mas a gente tá esperando a súmula aí, o boletim, com as informações do jogo. Porque me parece que houve uma diferença entre público pagante e público não pagante. E a disputa vai ficar bem acirrada, tá? Então, vamos aguardar aí sair os dados oficiais do jogo. Porque aí nós vamos entrevistar o vencedor no pré-jogo contra o esporte. Tá bom? Por falar em esporte, nosso próximo desafio. Nossa próxima batalha aí pela Série B. Quinta-feira, Brinco de Ouro 7-15. Muito importante esse jogo. Teremos mais confrontos diretos na luta contra a Série C na próxima rodada. Se eu não me engano, o Criciúma vai receber o São Bento. Se eu não me engano, o Vitória recebe o Figueirense. E o Vila Nova recebe o Brasil de Pelotas. Porque o Brasil não tá fora, não tá na zona de rebaixamento. Tá fora. Mas se bobear um pouquinho, começa a namorar lá embaixo também. Tá pertinho da gente ali. Então, vai saber o que pode acontecer. Se por acaso o Vila Nova ganhar, o Brasil começa a entrar no baile também. Independente disso, são dois confrontos diretos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Claro que vai ser um jogo duro. O esporte vem embaladíssimo. Tá muito perto do acesso. O último jogo aí, conseguiu uma virada incrível contra o Paraná. Jogando em casa. Tava perdendo de 1x0. E achou dois gols aí nos minutos finais. Partir os 35, 40 minutos do segundo tempo. Não sei. Mas é um time que tá em segundo lugar. Porque não briga pelo título também, além do acesso. Mas não importa. O Guarani precisa vencer. São três pontos que podem aí aproximar mais do que nunca o Guarani de fugir dessa Série C. E por que esse jogo é tão importante? De repente, gente, mais tropeços entre os adversários aí diretos, pelos confrontos diretos que vão acontecer. Mais tropeços podem acontecer. E se a gente teve a oportunidade aí de abrir seis pontos contra o São Bento, contra a zona de rebaixamento, se tivéssemos vencido o São Bento. A gente pode manter esses quatro ou até abrir mais, dependendo dos jogos, né? E essa quantidade de pontos perdidos entre os times da zona de rebaixamento tá sendo muito interessante pra gente começar a estimar a pontuação final pra escapar da queda. A gente falou muito em 45, 44 pontos. Olha, eu não sei não, viu? 42, 43. É bem possível. 43 eu já tô com a sensação que vai dar mesmo, hein? Porque vamos fazer a conta, gente. O primeiro time que tá caindo hoje é o Figueirense com 32. Faltam sete jogos. Sete jogos tem 21 pontos em disputa. Seria fazer aí 50% ou mais dos pontos pro Figueirense? Caso ele chegue aí, pra ele chegar aos 43 pontos. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não. É claro que uma hora o primeiro time da zona ali vai dar um esticão, né? Tá muito sempre, tá variando muito pouco ali, 30, 31, 32. Em alguma rodada essa pontuação vai subir dois pontos, vai subir três pontos. Então a gente tem que se preparar pra isso. Claro que o esporte é difícil. Claro que é um adversário duro. Mas ele vem pra jogar. Não vem pra ficar fechado, não vem no desespero. Ele vem pra jogar. Não podemos esquecer que jogamos em casa. Precisamos do apoio da torcida. Precisamos que todo mundo vá ao brinco. Eu sei que é um horário não muito legal. 7 e 15, último dia do mês. Mas vamos lá. Precisamos empurrar esses caras pra fazer um a zero chorado ali. Chegar na pontuação que a gente precisa aí, 39 pontos. Quem sabe aí já pra beliscar alguma coisa. Pra dar uma respirada. Ou pelo menos trazer mais times aí perto da gente pro bololô da briga contra o rebaixamento. Vamos nos preparar, descansar o time, ver quem tá bem. Vamos acompanhar esse departamento médico. Porque essa lesão do Igor Henrique pra mim não cheirou bem. Eu sei que Carpini deu explicações na entrevista. Aliás, todo mundo pode ouvir a entrevista aí no Planeta Guarani do meu amigo Marcos Ortiz. Mas não me cheirou bem essa lesão, essa nova lesão do Igor Henrique. Alguma coisa não foi fora de hora. Alguma coisa não tava sendo transparente. Alguma coisa não tava legal. Quem sabe o David volte. Aliás, o David que já jogou no esporte, né? Quem sabe faz um golzinho aí, lei do ex. Já pensou? Gol de David, 1x0 pra nós? Por que não? Precisamos da volta dele. Precisamos dele ali como cão de guarda na frente da defesa. Muito difícil especular o que vai acontecer na escalação do time. A sensação por hora é que o Jefferson seja mantido como titular. Mas independente. É descansar, repor as energias, trabalhar. Porque quinta-feira tem pauleira. Vamos pro brinco. Encontro vocês lá. Mais um jogo nas nossas vidas. Importantíssimo pra fugir do rebaixamento pra Série 6 e se manter na Série B. Fechado, galera? Mais uma página que acaba na Série B. Outra que tá por vir semana que vem. E vamos que vamos. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani! É Guarani! É Guarani! Quero é o 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 o!